Fala pessoal, tudo bem? Daí o Tambasco falando. Bem-vindos a mais um Daily Cast. Depois de um longo feriado, estamos de volta com o nosso conteúdo diário. Eu fico muito feliz de ter esse tempo com você e hoje eu gostaria de falar sobre o encontro que Paulo teve com Jesus e fazer uma relação desse encontro de Paulo com o nosso encontro, com o nosso propósito e com aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente sabe o que faz, sabe como faz, não sabe nem por que faz e não sabe nem o que Deus quer de nós através daquilo que a gente faz. O Paulo era um perseguidor dos cristãos, como era conhecido, mas acima de tudo ele era judeu, um judeu religioso, um homem de fé que cria nas escrituras e protegia com toda a sua energia a lei da Torá, a lei de Moisés. Paulo estava presente no apedrejamento de Estevão, mas não para por aí. Paulo cometeu muitas atrocidades. Aquele filme que fala sobre Paulo retrata o espinho na carne como um grande remorso. A gente não tem prova disso, mas eu imagino que ele deva ter passado por esse tipo de situação, por esse tipo de sentimento. Porque imagina um homem que fez tanta maldade aos nossos olhos, aos olhos dele não, ele estava fazendo o bem, ele estava zelando pela lei. Porque a lei dizia assim e ele estava cumprindo a lei. Mas um homem que cometia tantas atrocidades de repente trabalhar para Jesus em prol do evangelho e viver e morrer para pregar o evangelho. E o Paulo, ele invadia as casas, ele matava as pessoas, torturava provavelmente as pessoas para descobrir novos crentes, para ele torturar e matar e assim ia. O Paulo era, acima de tudo, um homem culto, rico, poliglota, um fariseu de fariseu. Então, vale entender que ele tinha grande influência quando ele estava ali e jogaram as vestes de Estevão aos pés dele. E isso mostra que ele provavelmente poderia ser a autoridade maior naquela posição, naquele lugar. Ou um grande influencer, como a gente conhece hoje. Os últimos episódios maus, vamos dizer assim, de maldade de Paulo, eu digo sempre entre aspas porque aos olhos dele ele estava fazendo o bem. Foi quando ele foi pedir para o sumo sacerdote autorização para poder entrar não só nas casas, mas nas sinagogas. E no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus que muda toda a história. O Paulo, ele tem uma luz que cerca ele. É o resplendor da glória de Deus que cerca. E o Paulo cai no chão e quando levanta ele já não enxerga mais. Ele está totalmente dependendo de ajuda das pessoas. Engraçado que as pessoas que estavam com ele não viam esse brilho, mas ouviram a voz, a voz de Jesus. Mas não viram essa glória, esse brilho foi só para Paulo. Muitas vezes nós, a gente tem tudo. A gente sabe o que a gente faz, a gente sabe como a gente faz. A gente é artista, exímio, nato. A gente sabe, a gente é excelente no que a gente faz. Mas a gente não sabe nem o porquê a gente faz. E a gente também não sabe o que Deus espera da gente. O que Deus tem preparado para a gente através daquilo que a gente faz. E nesses momentos em que você pode estar aí se perguntando o que Deus quer de mim, de repente você precisa parar tudo, pegar uma caminhada, uma estrada e se encontrar com Jesus para que o brilho da sua glória te cerque de forma que você se prostre. E tendo esse contato com a glória de Jesus, você vai ouvir a voz. Perceba que existe um passo a passo. E aí, quando Paulo percebe que ele depende de outras pessoas para ajudá-lo e encaminhá-lo até a casa de Ananias. O Ananias tinha medo do Paulo, mas Deus fala para ele que ia tratar com Paulo e ia usá-lo como um instrumento para a pregação do Evangelho. Olha só, Jesus quer te usar como um instrumento para a pregação do Evangelho. Esse dom que ele te deu, a capacidade que ele te deu de falar e de se expressar através da arte, com emoção, não tem outro propósito senão ser usado por Deus para pregar o Evangelho, para transformar vidas. Se não tiver isso no seu propósito, se esse não for o seu propósito, existe alguma coisa errada, porque do contrário, tudo vai girar em torno do seu ego e as coisas não vão ter longevidade. Porque não existe longo prazo quando a nossa causa gira em torno de nós mesmos. Nós nascemos para ser relevantes. Nós nascemos para transformar o mundo. Olha só que loucura. Depois do encontro de Jesus com Paulo, o Paulo recebe um direcionamento. Paulo recebe transformação, ele é transformado, ele é tratado. Ele recebe instruções de homens que vão ensiná-lo o que fazer. Ele, Deus lhe entrega um legado. Deus lhe entrega fama, porque até hoje o nome do apóstolo Paulo é conhecido. E o Paulo tem um encontro com o seu propósito de vida. Jesus mostra para ele exatamente o que espera dele pela frente. Acima de tudo, Paulo é realinhado e Deus usa aquilo que ele tem a favor do reino. Toda aquela gana, toda aquela força, toda aquela fúria por amor. A Torá se torna uma fúria por amor ao Evangelho. E Paulo defende o Evangelho com unhas e dentes. Talvez seja isso que Deus espere de você. Que você pare tudo na tua caminhada, pare toda essa loucura do show business. Deus desça um pouco do palco, esvazie-se de si mesmo. Tenha um encontro com o resplendor do brilho da glória de Deus. Ouça a voz de Jesus te direcionando. E então as escamas da religiosidade vão cair dos teus olhos. E você vai enxergar com toda clareza o que Deus espera de você. Espero que esta pequena mensagem possa ir de encontro ao teu coração, como foi ao meu. Esse fim de semana foi transformador para a minha vida. Foi um fim de semana onde eu, Déio Tambasco, tive um realinhamento. E você pode ver através desse conteúdo aquilo que vai ter pela frente. E eu me comprometo em trazer a verdade da Bíblia, a verdade do Evangelho. E todo esse serviço e essas ferramentas que a gente utiliza de mentoria, de coaching. E todas as ciências que a gente estuda e tudo mais. Mas tudo à luz da palavra, para que você tenha embasamento bíblico no seu ministério. E possa ter um encontro realmente com o chamado de Deus. E alcançar o sucesso tão desejado. Deus te abençoe e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.